Olá galera games, sejam bem vindos ao canal do curto jogos, eu sou Thiago Rezier e hoje a gente vai para mais um episódio do Upan do DK, vamos lá fazer mais uma masmorra e já pegar o nível 67 e dessa vez vai ser catatumbas alchenai, então bora lá e começou aqui, a entrada é bem parecida da última masmorra que a gente fez, mas é aquilo, essas masmorras elas são praticamente a mesma lore, as entradas são bem próximas de um local ou do outro, são no mesmo local aliás, e vamos lá, essa masmorra aqui inclusive ela só tem dois bosses nela, a gente pegou quest lá, não tem nada marcado, aqui não é para matar esses bichos, então mais para frente que a gente vai conseguir pegar essas quests. Também ficar atento para não deixar passar nada, e essas duas masmorras que é praticamente uma coisa só, a tumba de mana e essa aqui, elas são mesmo o terror dos healers, essa na outra o healer tinha a mana drenada, nessa aqui no caso a todo momento as pessoas vão levar um debuff que diminui a cura recebida, e se não me engano o primeiro boss dessa masmorra, além disso, ele reduz em 50% o tempo de cache, se você estiver muito perto dele, acho que é 50 metros, a cada 50 metros você vai perdendo um pouco de tempo de lançamento, tempo de cache. E isso aqui na época realmente healers que eles sofriam com essas duas aqui, muita gente às vezes até evitava de fazer elas, e aqui vai ser mais trash mobs para gente matar do que bosses, já que são só dois bosses aqui. Como vocês percebem o visual é tudo muitíssimo parecido, é basicamente a mesma coisa. E isso vai indo assim nas masmorras TBC, se eu não me engano, cada mais morra são duas que compartilham a mesma lore, e é o mesmo local praticamente. São duas ou três na média que aparecem aqui. E a gente agora já chega no nível 67, e no próximo vídeo a gente vai pegar o nível 68, e isso significa o que? tecnicamente a gente já poderia ir para o conteúdo do Lich King, mas eu vou, eu ainda vou tentar trazer todas as masmorras que liberar aqui para gente do TBC, antes de ir para o Lich King. Então talvez a gente vá para o Lich King Lich King já no nível 70. Ó, já pegamos 67. Já liberou uma outra masmorra também para gente. Liberou... Liberou uma porrada de masmorra, né? Talvez, eu vou dar uma olhada depois em quantas coisas liberaram, então talvez eu nem pegue um pouco de XP com DK sem estar gravando não. Já faço essas masmorras, mesmo que a gente não pegue nível nelas, para vocês conhecerem esse conteúdo. Tentar fazer todas aqui do TBC. E essa aqui é a masmorra do debuff, né? A gente vai levar porrada de debuff. Aqui a gente já tá com debuff de... de redução de cura, né? Como falei, isso daqui é... é lá o terror dos healers. Healer aqui, nessas duas aqui, o healer sofre muito matando um cara de trash e até agora acho que a gente só pegou duas questinhas ali, não tinha muita coisa para fazer, só também dois bosses, né? Capaz já squash, eu não li que que era para fazer, mas é capaz até de só ser matar os bosses. Nosso dano tá lá na média. Nada espetacular, mas... como ele tá tão ruim não. Ó, a gente já subiu o nível aqui e vamos pegar chegando nos dois bosses que tem para matar. Dá um dano em diário aqui para dar uma ajuda. O... é o tanque... não... tem um outro DK DPS aqui. O tanque é um paladino. Como chamavam na época, peladino. E nosso dano tá melhor que o dano do outro DK. Ah, tem mais uma quest aqui, ó. Ó, já dá uma ajuda. Então acaba ficando três quests. Não sei que que é para fazer. O mapa não me mostra nada. E eu não lembro o que se fazia naquela quest. Ah, esse boys aqui... não sei se ele ainda faz isso, mas vinha umas bolinhas andando aqui. Isso daqui que se eu não me engano, se você deixa... se ela explodir perto de você, ela te joga lá embaixo. Não sei se ela ainda joga, né? Mas quando ó, dá esse estouro aqui... mas não sei se foi ela que fez isso, mas antigamente quando estourava isso aqui, você caía lá embaixo da plataforma e morria. E não dava para ressuscitar, tinha que voltar. Ó, nosso dano lá em primeiro. Ah, o que é que você agrou isso daqui, rapaz? E esse boys aqui, que é o que já reduz o tempo de cast. Curar nesse boys sempre foi muito chato se a galera ficasse levando muito dano, porque se você também não tivesse cura instantânea. Um priest ali se dava muito bem, mas quem tava, por exemplo, com paladino curando, é terror. Que não tinha nenhuma cura instantânea na época. Na verdade, hoje, nesse nível, eu não sei também se ainda tem uma cura instantânea. Não tá procurando nada pra gente, mas nosso dano tá bom, ó. Já estamos sem runas aqui, liberou, agora deu uma procada. E essa luta aqui também, cast, não se dá bem nela pra... Ó, o nosso dano, nossa vida caindo. Como eu disse, o... Ó, a gente tá quase morrendo aqui. Vamos dar a saída. Ah, já morremos, já morremos. Já, inclusive, já hypou, né? O Healer não conseguiu segurar. Ainda, então, é difícil pro Healer. Vamos ver se a galera aqui sobrevive e mata esse boys. Mas o Healer também deu uma vacilada boa, né? Deixou... Deixou dois aqui cair de bobeira, né? Beleza. Pô, aí é o Monge... É o Monge que é o Healer? É o Monge que é o Healer. É o Monge que é o Healer. Ele tem bastante instantâneas aqui pra salvar. Daria pra evitar esse hypn. assim. Bom, vamos voltar aqui, então. Bom, o grupo já chegou aqui. Dar uns buff aqui pro pessoal. E eu disse que... Mas morra no... do TBC, por exemplo, se mas morra no level, eu não hypava. Bom, às vezes o ipe assim como acabou de acontecer. O Tank não... O Healer não conseguiu segurar o pessoal porque tem tempo de cash. Mas não... Não era pra isso ter acontecido, não. Ele tem... O Monge tem bastante instantâneas pra segurar a galera. Aquela rodada que ele dá lá e poderia ficar ali no meio. Salvando o pessoal. Mas também tem um problema que a cura no pessoal é reduzida em 50%. Talvez por isso ele não conseguiu. Tá chegando o último perdido ali que demorou a achar a entrada. E agora vamos... Vamos ver se agora a gente consegue matar esse boss aqui. Vou jogar um pouquinho mais de defensivo. Não vou... Vou reduzir um pouco o dano e ficar prestando mais atenção no meu HP aqui. Talvez pelo menos eu sobrevivo. E qualquer coisa se o Tank morrer eu puxo o boss. Vamos ver se agora a galera se dá bem aqui, né? Eu tô pegando tarde errado aqui. Vamos lá, galera. Nosso dano tá bom. Já estamos levando o dano. Tomara que proc faça aqui a nossa habilidade de cura, ó. O dano aqui tá... Tá bem... Bem alto. Não sei se o Tank... Se o Healer vai conseguir segurar não, ó. Já vou até afastar. Vamos ligar, ó. Já tô com ponto de vida abaixo. Ajuda eu aqui, ó. Vou dar um primeiro socorro aqui. Voltei o... O Healer salvou ali também. O Healer não tá tão atento não. Olha lá, tá dando rápido pra esse puto aqui cair. Caiu. Agora a galera foi direitinho. Mesmo a gente voltando, sendo defensivo bastante, ainda ficamos em primeiro cara no Recon. Não tem... Ó, uma quest foi completada aqui matando este boss. Esses... Esses trechos aqui não dá completa quest. Não deve ser só matar boss mesmo as quests daqui, né. Não deve ter que fazer. Agora fica trocando minhas habilidades de cura, né. Na hora que você precisa mesmo não aparece, né. Agora eu não preciso, não. Ah lá. Tem... Esses esqueletos são quests pra fazer. Deve ser só matar. Não deve ter que... Coletar item nenhum, não. O Tank foi lá, juntou. E até juntaram mais esses esqueletos. Não parece ser tão fortes, não. Mas o Tank tá perdendo bastante agro ali também. E aqui tá todo mundo bem equipado. Eu já dei uma olhada no equipamento da galera. Tá todo mundo com equipamento de herança. Então não tem... Muito motivo, não. O Healer ali na primeira vez. Talvez foi meio desavisado, não lembrava. Ou nunca fez essa masmorra. Não sabia que seria... Seria tão complicadinho fazer ela assim, não. Por isso talvez vai pôr a primeira vez. Mas a galera pegou rápido a luta. Segunda vez foi de boa. Sendo que eu também tive que dar uma voltadinha ali. Dar uma segurada aqui. Usar um primeiro socorro. Senão eu também ia... Pro sal de novo. Esqueletinhos a gente já completou as quests dele. Não... A gente já completou acho que mais uma quest né. E seguir em frente que a gente já tá chegando no último boss. E o nosso dano tá... Tem ficado numa média boa. Não... Esforçando muito. Ah, ali tem mais... Aqueles necromantes ali também completam quest. Deve fazer parte da mesma quest. Esqueletinhos aqui que são bons de matar. Aqui um made arcano faz a festa no DPS. Esse é o nosso DPS. O tanque também subiu bem. Esqueletinho ele tem vida baixíssima. Ele conta ó. Dois mil e pouco de vida. Uns dois it's mais ou menos. Marcar ele. Isso aqui é gostoso. Você junta tudo que o tanque não vai fazer. Vai ficar... Juntando aos pouquinhos. Só pra perder tempo seu tanque. Mas podia juntar tudo. E dava um dano de área só. Caia rapidinho. E ficava bonito aqui o repont. Ó, o repont sobe legal aqui ó. 1.1 de dano também não é... Não é tanto dano não. E esse boss ali também. Ele é chatinho. Menos chato pro healer do que o anterior. Mas ainda é bem chato. Porque ele... Ele vai ficar reduzindo a cura. E ele... Ele sumona um... Um outro bicho com 25% de HP. Que se sumonar no tanque. Fica ruim de segurar o tanque. Porque... Reduz bastante a cura recebida nele. Mas eu espero que... O healer depois daquela luta. Já tenha ficado mais esperto. E não cometa... Mais bobeirinhas igual que ele cometeu na primeira vez. Nosso dano já sobe aqui. Já estamos primeiro no repont. Começou a trocar um cara depois ó. Levando um fio aqui. Vamos tentar manter o dano alto aqui. Agora que ele deve sumonar. Cadê ele vai? Ó. Já sumonou uma cópia aqui. E é bom pra ajudar o healer matar essa cópia. Porque essa cópia... Reduz o... Reduz a cura recebida. E já levei fio pra todo quanto é lado. Aqui vamos dar um... Vamos lá gente. Só destruir o góis aqui. Não precisa matar o resto não. Na verdade precisa sim. Matar a galera aqui. Gente vocês estão indo pra onde? Ah rapaz. Todo mundo morreu aqui. Eu de boa aqui. Nem percebi que tanque healer morreu. Vou dar a ressuscitado nessa galera toda. Eu de boa atacando. Sem me preocupar com amanhã. E sendo que a galera toda morta aqui. Vamos dar um save aqui no pessoal. E se tem alguma quest pra pegar aqui. Não. Era só matar. E essa daqui a gente vai ter que... Dar aquele miguezinho. Sair e voltar da masmorra. Que não tem caminho de volta não. Tem não né. Deixa eu dar uma olhada. Só pra ver se eu não to falando merda. Ah. Não to falando merda não. Então a gente da aquele miguezinho. Dar um teleportar fora da masmorra. E depois um teleportar pra dentro da masmorra. E aí a gente vai cair. Lá na entrada pra entregar as quests. Então teleportar pra dentro. E não tem que voltar o caminho todo pra chegar na entrada. Chegamos aqui. Vamos ver se a gente conseguiu fazer todas as quests. É. Fizemos. Ah. Tinha uma quest lá no meio. Ah. Vamos pegar aqui qualquer coisa. Porque a gente já tem item de herança. Tem uma quest que a gente pegou lá no meio. Ela tá completa. Vamos ver aqui primeiro se ela tá completa. Tá. Então vamos dar uma voltadinha lá. Chegamos aqui. É só entregar essa quest. E a gente termina. Pegamos. E não. Tá bom. Então a gente ficou aqui 42% no nível 67. Vamos ver aqui. Já que aqui. Ih rapaz. Já abriu bastante masmorra. Pra gente fazer aqui. Já vai ter bastante coisa. Até o nível 75. Se a gente quiser fazer. Bom pessoal. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Não esquece de deixar aí o seu like. Compartilhar. Tudo pra dar aquela forcinha pro canal. Eu vejo vocês na próxima e fui.